...da Argentina, olha só, companheiros de time ali, Cacá, Cafu e Crespo, os três jogam juntos no Mila, mais o Dida. Quer dizer, essa coisa que existe, Falcão, você jogou contra a Argentina, às vezes sai até briga, né? Hoje a coisa é eles jogam juntos no clube, são amigos, não tem mais isso, né? É verdade, não tem mais isso, os companheiros, a rivalidade permanece, mas antigamente a coisa, qualquer coisinha que era no clube dava briga, né? Dava disputa, não era uma coisa legal, hoje tem mais bola do que briga. Autoriza o árbitro, mexe na bola. São dois laterais esquerdos jogando em posições diferentes, porque o Renzi também era lateral esquerdo e só nos últimos campos tem sido improvisado. Saviola muito habilidoso, passando o Roberto Carlos, jogou entre as pernas do Roberto Carlos, mas o Roberto se recuperou. Ronaldinho Gaúcho pediu a falta. O jogo é muito mordido, muito brigado, muito marcado. Riquelmo muito habilidoso. É a sexta posição, não é o número de pontos da Colômbia. A mochila que tá impedindo todo mundo aí de comemorar a classificação antecipada com o empate. Roberto Carlos. Matou no efeito, bateu pra cima, não é uma distância. Tentou Sorinho. A bola batida pro gol, o Duda caiu com tranquilidade pra fazer na defesa. Isso tirando na lateral esquerda, tá lá curtindo na lateral esquerda. Riquelmo. Veja o toque pra Lúcio Gonçalo. A Argentina como vem, a posição foi dada como legal, bateu! Gol! Da Argentina! Hernan Crespo, número 9. Menos de 4 minutos no primeiro tempo. Bobeira do time brasileiro. Entraram mordendo com o cara do futebol argentino mesmo. A enfiada de bola pro Crespo. Ele não perde, não. Botou na frente, ele faz. Vamos ver ali, ó. Posição legal. Cafu dava condições pra ele. Pra cima deles, Robinho. Roberto Carlos passou. Aí Robinho, fez a finta. Pé direito, bateu pro gol! A bola passou perto, foi desviada, foi pra fora. Ah, foi no corpo. Aí o Cafu recebe. Será que a Argentina vai marcar assim o jogo inteiro? Aí o Kaká. Linda a finta do Kaká. Levou vantagem. Cruzamento por baixo. Corte feito. O Adriano briga pela bola. O Guilherme Gonçalves tentou jogar nas pernas do Adriano. Insiste o Brasil. Cafu no clube. É lateral pra Argentina. Aí está o Saviola. Já recebeu. Olha como ele habilidou já. Deu uma caneta ali no Rock Júnior. Botou entre as pernas do Rock Júnior. O Juiz marcou a falta do Rock em cima do Saviola. E o Rock Júnior fica lá conversando com o Nesputa na área. Riquelme na cobrança. É sempre ele. Tirou lá atrás do Kaká. E o Tio Gonçalves bateu. Diva viu que ela ia pra fora. É tiro de meta. Globo a gente se vê por aqui. Coca-Cola. Viva o que é bom. O Brasil está rifando. O Brasil está rifando a bola. Enquanto que a Argentina pega e sabe o que faz. Toca, ofensivo. Se as duas escolas são parecidas. Uma coisa que eles sempre tiveram vantagem é que eles têm jogadores. Depois eu completo. Olha a enfiada de bola do Saviola. Subiu a bandeira. Marcando o impedimento do Crespo. Tem o Lamea. Kili Gonçalves. Cruzamento. Vem pra área. Roberto Carlos. Ajeita do peito. Bate pra frente. Rifou essa bola de novo. A categoria do Riquelme ali. Lúcio Gonzalez. Pra Riquelme. Já ganhou do Rock Júnior. Bateu de perna esquerda. Gol! Da Argentina. Riquelme aos 18 minutos do primeiro tempo. Roberto Carlos rifou a bola. O Riquelme se aproveitou. O Rock Júnior ficou no caminho. E depois a bola pode até ter desviado em alguém. Ou de risco regou. Olha como o Rock ficou no caminho. Pegou ninguém, não. Vamos ver pro outro lado. Ou pegou. Pegou ali no Rua. Pegou no Rua e tirou o Dida da jogada. Ela ia pra esquerda. O Dida foi pra lá. Ela foi pra direita. Aí o Kaká. Será que os meninos têm força pra tentar ir buscar esse jogo? Ficou difícil pro Brasil o jogo. Por baixo o Adjala fez o corte. Aí o Riquelme. Botou na frente. Olha o contra-ataque e perigo. Só o Roberto Carlos por ali. Dois já correm pelo meio. Lúcio Gonçalves chegava por ali. Puxou atrás. Colotinho é do zagueiro pra onde foi. Se mandou inteiro. O time argentino. A bola batida pro gol. Tentativa do Riquelme. Foi pra fora. Retiro de meta para o Brasil. Gol! Fabinho. Quando ele tentou o Riquelme já chegou em cima dele. Ronaldinho Gaúcho. Botou na frente pra Adriano. Cafu. Kaká. Cafu de novo. Tocou no Kaká. Girou o corpo. Carregou. Botou pro Cafu. Posição legal. Linha de fundo. Tenta o cruzamento. A chance brasileira. A bola passa na frente do gol argentino. Na jogada do Kaká com o Cafu. Tirou o cruzamento da linha de fundo. Nossa anterior já brifou a bola. Colotinho. A capa só pediu a falta. Olhando pro juiz reclamando que foi deslocado do ar. Argentina vem na velocidade de novo. Olha a bola enfiada. Perigosa. Rua chegou a bom. Rua saiu a direita ali do gol do Dina. Tiro de meta o Kino e Gonçalves. Lembrando os tempos de atacante. Chegou chutando forte. 1 a 0 a Argentina. 38 minutos. Um gol de Crespo e outro de Riquelme. Riquelme toca. Ronaldinho Gaúcho. Ficou com a sobra. Tentou o lance. É difícil dar o drible. Aí Robinho. Tocou no Roberto Carlos. Adriano tá na área. Roberto bateu direto pro gol. A mão da série pegou. Globo a gente se vê por aqui. Através Riquelme aqui vem quem vai pra cobrança. Acabou com o Samhiola. Cruzamento. Olha o toque aí no gol. 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 Da Argentina. Argentina, Erna Crespo de novo, aos 40 minutos o terceiro gol da Argentina, Crespo de cabeça, mostrando ali a condição dele de realmente, desnecessariamente, é um tapa no rosto do senhorinho, ele até tem sido expulso. Aí o Rabinho, tenta a jogada, faz a finta, linha de fundo, ainda ele, chegou o carrinho por baixo de Lúcio, Gonçalves, fica preso lá na direita do time do Brasil, Adriano com o Roque Júnior, tocou bem no Kaká, deu uma caneta ali no argentino, Ronaldinho, isso Ronaldinho, nós partiu isso, carrega o seu jogo, insistiu, foi levando, brigou pela bola, ó, um, o Roque Júnior tesouro ali, vai fechar o tempo, vai fechar o tempo, vai fechar o tempo ali, no bate e rebate, no chuta daqui, chuta dali, e eu que achei que isso não ia acontecer, e tá surpreendendo todos os jeitos, porque eu achei, nunca imaginei, Falcão, a Argentina fosse fazer 3x0 no meio tempo, eu não achei que eles fossem partir pra briga desse jeito. E aí, eles estão à vontade, estão jogando bem, estão ganhando com muita facilidade, acho que não leva nem a rua pro Brasil esse confronto, que é o jogo, e aí provocou essa confusão toda. A culpa é do juiz agora? Não, os jogadores não estão colaborando, estão aproveitando que o campo tá molhado, estão batendo, o jogador já tinha começado a bater, e agora os jogadores do presidente estão rindo de gol, né? Volta com a mesma formação, e uma curiosidade do banco de reservas, o Zanetti, o ala direito, é o jogador que mais atuou pela Argentina, que tá no banco. Olha a Argentina chegando de novo, Saviola, fez o toque de lado, dida, caiu pra fazer na defesa, Lúcio Gonçalves tava por ali. Tenta sair no toque correto, o Brasil foi bom, devolução do Robinho ali pro Zé Roberto. Ela tenta limpar o lance, tenta achar o espaço, trabalhou com o Cafu, cruzamento pra área, é bom, não conseguiu se posicionar Adriano, chegou Roberto Carlos do outro lado, bateu, cruzado, a chance do gol faz, Ronaldinho. Perdeu, insiste o Brasil, dá difícil, Cacá vem de trás, bateu, tentou chegar pela primeira vez o time brasileiro, chegou com o cara de gol pela primeira vez no jogo. Roberto Carlos, Robinho, pra Cacá, bate pro gol, bateu pro gol, a bola passa à esquerda do gol do Abondanciere. Ronaldinho Gaúcho, lançamento, tentativa de Adriano, sobra do Cafu, botou na frente, bateu pro gol, sobra brasileira, tentativa de Robinho, Abondanciere. E aí pega, no corte do Roberto, Riquelme sempre joga a bola no mesmo lugar ali, ó, ó o toque de cabeça. Boa, tocou pro meio, o Cacá deixou passar, Cafu, tenta botar a velocidade, o time do Brasil, toca bem, Adriano, vambora, 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 vambora. Aí começa, aí Adriano, tentou a fita, ainda aí, ele arriscou, bateu pro gol, e aí todo mundo olhou pra ele com cara feia. Foi fominha, prendeu a bola, fez a jogada sozinho, todo mundo olhou pra ele com cara feia. Quem é que sai? Robinho. Saiu Robinho. 4 a 0 pro Brasil porque a qualidade é essa, não pode dar espaço, o Brasil equilibrou o jogo. Aí Adriano, lá vem ele, Roberto Carlos, vem chegando o Brasil em busca do primeiro gol, cruzamento, olha o gol, perdeu! O Zé Roberto chegou pra fazer o primeiro gol brasileiro, vai desperdiçando as oportunidades. O toque do Adriano, bota a bola mais à frente ali pra chegada do Roque Júnior, se posiciona de novo o Cacá, recebe, gira o corpo, viu, Roberto Carlos. Toca do Roberto Carlos, vem cruzamento, vem bola pra área, Roque Júnior subiu junto com a mão do Anciane, tocou na bola o Roque Júnior. O Júnior está dando o lance em favor da Argentina, louva a gente se vê por aqui. Cacá. Lançamento pra Adriano, botou na frente, domina. Cacá chegou, pediu, passou por ele, bate essa, Cafu acerta, bateu, cruzado, a bola tocou na defesa argentina e foi pra fora. Confesso que eu vi no segundo tempo e não esperava que fosse o jogo, mas a Glemi falou. Dentro do campo, percebeu que o Brasil estava dando um mole, foi pra cima e fez 3-2, mas o jogo real é esse. Aí Renato, pode arriscar pra bater pro gol, fez a finta, falta nele. Ficou sentindo o Renato. E a Argentina vai fazer agora a primeira substituição, vai entrar o Zanelli. Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos. Para ficar o Mandul, Emerson sair dali. Partiu Roberto, perna esquerda, uma bomba! Gol! É do Brasil! 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 Roberto Carlos, um funguente de perna esquerda. E a precisão, ele disse pro Emerson, sai daí! E ela passou exatamente onde estava o Emerson. Não deu tempo nem do abandono. Roque Júnior vem na marcação. Chega o Roque, chega na bola. Consegue o crespo toque, cruzamento! Que perigo, amigo. Saviola se toca nessa bola, faz o quarto do outro. Aí a Argentina, tenta dar o troco, passei a rapa, vamos embora, Cacá. Puxa os contra-ataques. Adriano, ele vai tentar lançar pro Adriano. Evita o impedimento, Adriano. Tocou pra Ronaldinho Gaúcho. Cafu vai passar aqui na direita. Ronaldinho prende a bola, sai do primeiro. Cafu vem vindo. Cruzamento pra Adriano. De cabeça pro Cacá. Chegou tocando! Ela foi pra fora. Já pensou se sai de segundo agora. Incendiava o jogo aqui no Monumental do Nauro. O jogo ficou bom. O Brasil tá indo pra cima. A Argentina já sentiu o golpe do Roberto Carlos. Olha, o Brasil tá tendo espaço, tá tendo consciência. O Adriano cabeceou pra dentro. O Cacá chegou. O Brasil tem que forçar. Tem que ir pra cima. Tem que brigar com cada bola como se fosse a final da qual estivesse na frente. Acertou no companheiro. Olha o Saviola que não vem. Dica cai pra fazer a defesa. Esse é o jogo que todo mundo esperava. Esse era o jogo de 3x1 na Argentina. Roberto. Lançou pra área. O toque de cabeça. Quase que o Ranzo joga de bandido. Abre os braços caso que ele meteu pro gol. Isso mostra que eles tão assustados no momento do jogo. Aí vem Ronaldinho Gaúcho. Jogou pra área. Jogou fechado. Toque de cabeça. O Adriano fica se lamentando. A bola vai por cima do gol da mão da Zéria. Tio de meta pra reforço do Brasil. Renato vai pra cobrança. Jogou pra área. Ninguém do Brasil pra subir e pular. A bola bateu no Juiz. Ele arrumou contra o ataque argentino. Ela ia na direção do Zé Roberto. Caiu com o Saviola. Olha o Júlio. Sorinho. Bateu no Júlio. Não joga muito. Olha o Crespo. Olha a graça do Crespo. Olha a gracinha do Crespo. O Crespo usar o perna esquerda. O Duma do Maradona. O Maradona fazia isso. O perna esquerda dele é o Ruzinho. Ele não é muito abençoso pra esquerda ali. Mas é algo perigoso. Mas a estratégia da Argentina no segundo tempo é essa. Ele fechar o espaço atrás e jogar no contra-ataque. O Brasil tem que aproveitar justamente esse espaço que eles dão. Porque agora o Brasil tem que ter um jogador de qualidade. Carlito Teles. Cruzamento do Cafu. Zé Roberto caprichou. Tentou repetir o chute daquele jogo contra o Paraguai. A bola subiu e foi pra fora. Vai. E o Brasil já vem em casa contra o Chile. Aí o Ronaldinho botou pro Adriano. Faz um, Adriano. Faz um. Olha o gol. Na trave. Perdeu o segundo gol. Essa não podia perder. Aos 39 era a bola pra balançar o time argentino. Restando seis mais a Crespo. E incendiar o jogo ali. Ficou na cara do gol. Riquelme que bate bem na bola. Preferiu tocar de nada. A Argentina vem chegando. Toque de cabeça. Roque Júnior. Porque ela ia lá no cantinho esquerdo do Dina. Na cabeçada do Ajala. Na era brasileira. Aí o cruzamento. Quem é que sobe no time do Brasil? Roque Júnior passou pela bola. Aí Renato. Fez o toque. Pra Cacá. Apenas um toquinho pro Adriano passar. Cortou pro meio. Voltou com o Cacá. Na velocidade do Adriano. Deu uma trombada. O argentino ficou no chão. Cacá tentou o cruzamento. Pediu o pênalti. Se espera. Ronaldinho Gaúz pediu também. Quero rever esse lance. Isso. A Argentina poderia até vencer. Porque tem uma grande equipe. Mas não seria aquela facilidade. Aquele show que foi o primeiro time. Aquela diferença. O segundo tempo todo do Brasil. Cruzamento. Bola pra área. A bola foi direta pela linha de fundo. do Adriano ficou dentro do jogo. Vai terminar o jogo. Grande clássico do futebol mundial. Aqui no Monumental de Nunes em Buenos Aires. Aí a defesa do abundância. E a Alemanha. O Brasil virtualmente classificado. A classificação fica com o dia... 3 ou 4? 4. 4 de setembro contra o Chile. E o braço do Gustavo Mendes. Final do clássico em Buenos Aires.